E que mina simpática, me olhou de frente quando brotei na água E nos quadrões da serra que ela se destaca E de juju na face, la coxa importada, veio preparada E no beco do meio que começou a trocar Os proibidão, a gata começou a jogar Eu vou lançar pra costa, eu quero ver tu erguzar E bota o raljo na língua, vai descendo com a boquinha, a moça vai me fazer simpática E bota o raljo na língua, essa noite eu vou te deixar louca, vai me fazer simpática E bota o raljo na língua, essa noite eu vou te deixar louca, vai me fazer simpática E bota o raljo na língua, vai descendo com a boquinha, a moça vai me fazer simpática É o Chubinho cantor, diferente não da NASA, cumpade Vem que vem Vem que mina simpática, me olhou de frente quando protei na área E no esquadrão da serra que lá se destaca E de juju na face lá costa importada Veio preparada E no beco do meio que começou a tocar Os proibidão, a carta começou a jogar Eu vou lançar proposta, eu quero ver tu recusar E bota o raio da língua, amor Pode ser no cabuquinha, moça, mas me faz esse favor Alô JS Story, alô Juninho, meu irmão Me faz esse favor E bota o raio da língua, amor Pode ser no cabuquinha, moça, mas me faz esse favor Essa noite eu vou te deixar louca Alô Pai Luiz, tamo junto É o Chubinho cantor, bebê Opa meninos, mas eles chegaram, eles chegaram e animaram, tudo bem? Tudo bem, que alegria Que bom estar aqui com você Primeiramente satisfação exporrente de estar nesse programa maravilhoso, de uma audiência imensa Estou muito feliz em estar aqui fazendo parte desse grande programa, muito obrigado pela oportunidade A gente é que está feliz de você estar aqui, porque o programa Mariano tem essa característica A gente traz todos os ritmos musicais, porque esse programa é o programa que mais valoriza a arte e a cultura do estado do Piauí E arte e cultura é sempre, é tudo Então a gente tem aqui essa porta aberta para chegar na casa das pessoas, para que vocês possam vender o produto de vocês e que as pessoas reconheçam esse grande sucesso Isso é muito importante para a gente, que é artista daqui da terra do Piauí, né? Como você sabe, como a gente é muito carente de oportunidade Sim, lógico A nossa cidade, que tem que fazer mais do que a obrigação de cuidar da gente, de abraçar a gente que é da terra E mais uma vez, muito feliz em estar aqui Beleza, eu é que estou feliz de vocês aqui, a gente vai já conversar, vocês vão soltar a voz Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só marquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu Toma, 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 ei Toma, 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 toma Toma, 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 ei Toma, 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 toma E tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só marquinha de biquíni, tá maior pressão E o tava querendo rever Hoje a noite é de prazer, pode até subir e descer Vem que vem, vem que vem É, eu enxumi o que eu sou, meu amigo Estamos ao vivo, Terezinha, né? Não muda de canal não, que o bicho vai pegar aqui Já, 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 vamos lá Vem que vem, vem que vem, vem que vem E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na baqueira, eu tô com barraqueiro pra sofrer Eu chorei, na baqueira, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na baquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Ligue e contrate esse sucesso É, eu enxumi o cantor, meu amigo Vem que vem E cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo E um milhão de dez já foi